Bom dia! Bom dia pra você! Tá tudo bem nessa casa, gente? Que bom! Criançada, bom dia pra vocês! Se não fez a tarefa ainda depois do programa, vamos mexer com essa tarefinha aí, hein? Olha lá! Vamos fazer as tarefas, vamos levar pra escola tudo ajeitado. Tomou aquele suquinho já que a mamãe preparou? Então vai tomar. Vamos se hidratar em casa. Bom, gente, hoje eu vou mexer com algo polêmico, quiabo. Nossa Senhora! O pessoal fala em quiabo, tem gente que treme, né? Mas vamos fazer quiabo com linguiça toscana. Eu tenho aqui, gente, linguiça do tipo toscana. Já fervi, já dei um banho de água fria, tirei a água, dei outro banho, fervi primeiro. Vamos acender essa panelinha aqui. Por quê, gente? Pra que a gente possa fritar e ela manter uma uniformização de corte. Ela fica durinha, olha aí. Você pode fazer os cortes certinhos aqui. Vamos lá! Só pra você ver. Já tô cortando no prato aqui. Tenta uniformizar as rodelas. Olha só! Que maravilha, né, gente? Vamos fazer a mudança de panelas aqui. Eu vou utilizar esse fogo mais alto. Só aqueci a panela. Essa aqui já vou desocupar daqui. E... Panela que não tá sendo trabalhada, tira do fogão pra não te atrapalhar. Beleza? Vamos nessa. Foguinho aceso. Gente, vou colocar essa linguiça pra fritar agora. Pelapa! Você não colocou óleo? Calma! Não se energue. Pouquinho de azeite de oliva. Dá uma mexida aqui. Gente, bacon, quando você tá fritando ele em cubinhos, põe na panela e deixa ele quietinho no fogo baixo. Quando você viu que ele tá tostando, dourando, aí você dá uma mexida. Olha aí. Aqui eu tô desligando, eu não quero um bacon muito cozido, muito frito. Fica duro, tá? Vou utilizar esse óleo aqui. Enquanto tá fritando a linguiçinha. Aqui eu tenho meio quilo de queato. Olha o trato que eu vou dar agora. Aqui eu tenho dois limões espremidos. Eu vou ajudar a não ter baba. Isso é uma ajuda. Gente, você tá vendo o quiabo cortado? Eu poderia tá cortando pra você? Pra não ter baba, tudo ajuda. Lavei bem os quiabos, tirei as pontas. Sequei um por um, tem que ter esse trabalho, tá? Sequinho. A faca tem que estar sequinha pra você cortar. Aí você mantém muito menos quantia de baba. O quiabo não larga, não tira toda a baba dele. Nem adianta querer, tá? Vai mexendo. Bom, deixa fritar. Tem que deixar fritar bem. Cebola. Outra dica pra você aqui. Eu prezo muito isso. Gente, cebola, você pega um bol com água gelada, cortou ela. Coloca a cebola cortadinha. Solta ela na água gelada com gelo. Você tira toda a acidez da cebola. E você pode pegar e comer uma cebola dessa forma aqui. Hum, muito menor a acidez. Não é aquele gosto extremamente pesado de cebola. Beleza? Hum, cebolinha gostosa. Ó como tá ficando aqui. Tá ficando douradinho, ó. Ela ainda tem cozimento pra ser trabalhada. A nossa cebola. Eu tenho uma cebola grande. Bem ajeitada. Enquanto tá soltando o sabor essa cebola aqui dentro, misturado com a nossa linguiçinha toscana, vou separar esse bacon num pratinho, que não é hora dele ainda. Vou deixar esta panelinha dar uma aquecida. Olha só. Queijo coalho. Já vou arrumando. Tem panela, tem que ir trabalhando aqui. Deixa... Vamos fazer o corte no queijo coalho. Olha só. Cubos. Prestou atenção por que que eu deixei aquela frigideirinha do bacon? Tá anotando os ingredientes aí? Anota? E aqui, gente? Vou colocar na frigideirinha do bacon, queijo coalho. Pra dar uma tostada aqui. Olha, nós estamos de volta. Aqui tá do jeito que eu queria. Tá bom demais. Mas eu tenho aqui meia cenoura ralada. Ela vai entrar aqui. Aqui, gente, agora eu preciso de pouco fogo, tá? Já baixei bem o fogo aqui. Cenoura, ela só vai dar uma colorida. Tô colocando o bacon. Aqui, gente, não há necessidade de você fritar os quatro lados. Eu gosto assim. Vou te mostrar. Aqui, ele ficou a parte de cima bem tostadinha e a parte do fundo também. As laterais, eu deixei o queijo aparente. Olha aqui. Quero que ele apareça bem nessa delícia que eu tô fazendo aqui, tá? Deixa aí. Agora, vamos colocar o quiabo. Gente, aqui, um prato barato desse. Come quatro pessoas, tranquilo. Você vai servir esse quiabo com arroz com açafrão. Você pode servir esse quiabo com arroz branco, arroz com cenoura. Cria. Faz que fica bom. E aqui, eu vou deixar esse quiabo dar uma aquecida. Colocar por último esse queijo. Vamos lá. Vamos agregando coisas aqui. Salsinha e cebolinha picada. Agora, gente, nós precisamos colocar um pouquinho de sal. Só para dar uma temperada. A linguiça já tem sal. É só uma boa pitada para não ficar no esquecimento. Olha só, gente. O quiabinho está inteiro aqui, sem baba. Eu estou desligando. Caso você queira algo mais encorpado de quiabo, você pode colocar mais. Eu coloquei um quilo de quiabo. Perdão, coloquei meio quilo de quiabo aqui. Meio quilo vai estar numa salada que nós vamos preparar já para você. Essa parte aqui é fundamental. Olha só. Lavadinha. Eu vou cortar a pimenta bem bonitinha, assim, ó. Fininha. Tenta cortar o mais fino possível que você puder. Ah, delapa, meu Deus, com semente e tudo. Se você não gostar, tira a semente. Mas eu gosto dela mais forte um pouquinho. Tá pronto, gente. Tá lindo o queijo. Vou mostrar para vocês o que eu vou fazer. Já tem um pratinho aqui para mim. Olha isso. Olha só, gente. Que delícia, hein? Tostadinha linguiça. O que você achou do nosso pratinho? Vamos provar? Vamos nessa? Gente, o quiabo está tão crocante. Ele aqueceu. Ele soltou o sabor. Mas isso aqui está bom demais. Quero que você faça aí na sua casa. Aproveite. Detalhe, gente. Esse queijo é um queijo caro. Você não quer comprar ele para fazer só especificamente isso? Compre um queijinho de cura, meia cura, tal. Corta os cubinhos, não precisa fritar. Aí você coloca aqui dentro. Na finalização, para você poder não deixar derreter o queijo e tirar ele nessa consistência que o coalho fica. Fica muito 10. Outro detalhe. O queijo que eu coloquei nesse prato aqui em casa foi o queijo prato. Queijo amarelo. Cortei em cubos grandes. Na finalização, eu coloquei e servi. O pessoal amou. Outro detalhe importante. O limão, gente, que nós colocamos no nosso quiabo, além de sabor, ele dá uma firmeza. O colorido do quiabo fica bonito por causa desse limão. E sabor indiscutivelmente bom. E não tenham medo de colocar a pimenta. A pimenta colocada no final, você já serve, ela não toma, não potencializa com o calor da panela. Você pode colocar com tranquilidade, que é bom demais. Agora eu vou provar com um pedacinho do queijo, né? Ele e o quiabo. Hum! Hum! A cenoura tem que estar al dente também, não pode estar derretida. Então você viu que tudo foi a seu tempo. Ficou nota 10. Eu continuo outra receita agora pra vocês. A linguiça. Nossa! Hum! Eu não quero parar de comer. Muito bom! Vamos pra outra. Vou deixar aqui de ladinho. E daqui a pouquinho eu como. Você já ouviu falar? De salada... Salada de quiabo. Eu fico até, a pessoa quer brigar comigo. Mas então você vai aprender uma salada de quiabo hoje. Bom! Vou trazer pra cá os ingredientes. Já vou colocar a panelinha pra trabalhar. Azeite de oliva. Colocamos um pouco de azeite. Já colocamos a cebola roxa. Lembrando vocês que é uma passada só. Não quero fritar todos esses ingredientes que nós vamos colocar, tá? Aqui eu tenho pimentão vermelho e pimentão verde. Um de cada. Nós estamos de volta. Nós estamos fazendo agora uma salada com quiabo, gente. Presta atenção que é bom. Aqui, ó. Eu já dei aquela aquecida que eu tinha falado. Eu vou tirar. Vou pedir pra produção colocar um pouquinho na geladeira. Tá? Vou deixar até aqui de lado. A necessidade de ir um pouco pra geladeira. E vamos colocar na panela quente. Uma abobrinha ralada. Uma abobrinha italiana média pra pegar esse gosto aqui. Panela desligada. Eu já vou acender ela aí. E uma cenoura média ralada também. Dá uma boa mexida. Aqui eu tô resgatando os sabores da cebola. Tô resgatando os sabores do que eu fritei aqui, do pimentão. Só uma ligadinha de fogo. Não é necessário. Mas vou ligar. Isso aqui não pode cozinhar. É uma salada. Gente, desliga o fogo. Tá? É só uma aquecida. Ali já tirou da geladeira. Foi jogo rápido. Só dei uma aquecida. Tá bom. Vamos colocar... Pera aí. Opa! De lá, pá! Vou colocar esse que tá aqui nesse prato. Não vou misturar ainda. Vou fazer uma mistura bem legal depois. Gente, esse espaço a passo aqui não é loucura minha não, tá? Você vai sentir o sabor das coisas. Sem ter dado cozimento, eu só recuperei esse gosto daqui. Fogo. Um pouquinho mais de oliva. Uma meia colher. E vamos colocar o quiabo. Olha só. Meio quilo de quiabo cortado. Aqui ele vai receber um aquecimento. Também com o gosto do que tava aqui dentro do pimentão. Deixa a panelinha ir trabalhando. Já vou colocar ervilha. Ervilhas frescas. Pode colocar uma xícara bem generosa. Quem não gosta de ervilha, não coloque. Mas é algo que dá um sabor diferenciado nessa salada nossa aqui. Mexe bem. Um pouquinho de sal. Pimenta do reino. Baixa o fogo, gente. Esse quiabo tem que tá al dente. Você sabia que você pode colocar giló? Você pode colocar machixe cortadinho aqui dentro. Também nesse processo, rapidamente, tá? Pra ele não cozinhar. Só pra receber um aquecimento e ficar crocante ainda quando você for temperar. Agora vem o pulo do gato. Vamos cortar um limãozinho. E vamos agregar aqui suco de um limão. Quando você ver que o limão tá meio durinho, dá uma aquecida nele e na boca do gás aqui. E dá umas amassadas assim, que ele solta o líquido. É o que eu fiz. Tava meio durinho esse aqui. Aí, limãozinho. Desliguei o fogo. Vou misturar bem. Olha só. Agora vem pra cá. Mistura. Olha o aroma. Quer colocar umas gotas de balsâmico? Pega e dá umas gotinhas. Fica bom também. Isso aqui eu não deixo nunca de colocar. Fica até o critério. Olha só. Pimentinha. E lá, você coloca pimenta em tudo. É que eu gosto, gente. E faz bem. Você, eu acho... Se tem apreciação por pimenta, pode colocar dentro de moça uma pimenta salutária. Ela não é ardida. Olha como tá ficando essa salada, hein? Beleza? Vamos colocar a abobrinha e cenoura. Você vê que tudo tá al dente, né, gente? É importante chegar nesse ponto aqui dessa salada. Olha só. Folhinhas de hortelã. Não precisa picar, não. Põe folhas inteiras. Beleza? Duas raminhas já é o suficiente. Beleza? Agora entra uma parte bastante importante na receita. São os tomates cereja. Ou os tomates maiorzinhos. Fica bonito. Dá sabor. E a complementação de temperos, você faz no seu prato. Quer mais sal, quer mais óleo. E aqui nós vamos mexendo assim. Depois de dar uma boa mistura, eu vou vir pra cá. Decore um prato com alfaces coloridas. Um pouquinho de tomates, pra dar uma cor. E vamos pra salada. Olha só. E agora, gente? Vou provar, né? Claro. Nossa, vou trazer mais pra cá aqui. Pera aí. Nossa, tá bonito, gente. Tá água na boca mesmo. Pro meu paladar, o sal tá perfeito. O limão, como dá um toque especial, né? E tudo aqui, gente, você sente a crocância. Tá al dente. Beleza? Espero que você tenha gostado dessas duas receitas, porque eu tô indo pros comerciais. E já retorno com mais uma receitinha curta pra você. Não sai daí, não. Tô de volta, gente. Pra quem não gosta de quiabo, faz essas receitas que eu fiz, que eu preparei. Prepara pra tua família. Deixa ele al dente, como eu mostrei. É muito bom. É muito 10. E vou finalizar esse programa de hoje com chave de ouro. Nós estamos aí no mês de julho. Perdão, de junho, né? Festas juninas. Mas de julho também é bom, dá uma refrescada. O que eu vou preparar pra vocês agora? Brigadeiro de paçoca. Gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu adoro isso aqui. Paçoquinha. O que que acontece? Eu compro aqueles pacotinhos que vêm 10, sento pra ver a minha televisão, vou ver os reprises do Forno Fogão, coloco lá, preparo tudo pra olhar na tela, né? Do computador na tela. Quando eu vejo, não tem nenhuma mais. Vocês acreditam nisso? E não faz bem. Comer demais, né, gente? Tem que comer. Comer dito, mas que é bom. É top. Vamos lá. Vamos colocar, primeiramente, o leite condensado na panela fria. Olha só. Eu tenho um tablet, uma caixinha. Eu comprei o de caixinha, que é mais barato. Vamos lá? Opa! Pega uma espátula pra você colocar tudo que tem no vidro. Ou põe direto da latinha, ou direto do saquinho de papelão, aquele da caixinha. Põe direto na panela, mas é que eu quero mostrar pra vocês. Olha aí. Beleza. Agora, podemos... Vou colocar nessa boca menor, pra não ter muito fogo, pra não ser muito forte a coisa. Beleza? Vou dar uma arrumadinha no bico. Ah, de lá, hein? Vocês gostam, né? Da coisa assim. Você curte, você gosta. Bom, vamos pegar a paçoca, com a mão mesmo, e fazer isso aqui, ó. Ó, esfarela bem ela, que ela vai com facilidade. Não precisa colocar em prato, colocar em nada, tá? Olha só, vamos colocar três paçoca, pra ele já dar uma aquecida aqui. Vamos mexer, misturar. Olha só que delícia, gente. A paçoca tem que estar presente, né? Bem colocada. Olha só. Mexeu bem. Vamos colocar o creme de leite. Gente, o creme de leite é aquele 17%, tá? É o de caixinha, comprei o mais baratinho. E vamos dar uma misturada aqui, assim. Gente, brigadeiro, o importante é você ficar trabalhando aqui, mexendo, né? Olha só que delícia, cara. Olha só. Que maravilha. Vamos lá. Trabalha, fogãozinho. Presta atenção. Eu tenho uma colher de manteiga, cortei ela em fatias assim. Uma colher. Cortei, o tablete, vai aqui pra dentro. Vamos deixar essa manteiga em sendo trabalhada juntamente com o líquido aqui. Manteiga dá brilho. É gostoso. E vamos mexendo. Trabalha, panelinha. Vamos lá. Olha só. Vou começar a ver o fundo, ó. Tá vendo? E não pode ser muito duro esse brigadeiro, que ele vai em potinhos, tá? Senão você não consegue nem informar. Aqui tá no jeito. Não deixe de fazer as medidas que eu falei pra você, tá? Uma de leite condensado, meia de creme de leite, beleza? E o restante, paçoca e tudo certinho. E não deixe, descolou do fundo. Vou pôr aqui na pia já, pra ser lavado. Aí você começa esse trabalho aqui, ó. Com muita calma pra não derramar. Tá vendo como ele tá fácil de informar? Se você deixar mais tempo no fogo, vai endurecer e você não vai conseguir. Gente, potinho cheinho, beleza? Aí você coloca a paçoquinha, amassa ela, tá? Solta ela bonitinho e coloca em cima de cada um e tá pronta as suas sobremesas. E você pode faturar um dinheirinho, dessa forma aqui, levando numa festa junina pra vender. Ou oferecendo aí até pros próprios vizinhos, fazer uma porção boa, deixar esfriar. Então, dá uma beleza pra faturar, pra faturamento. Olha só. Tá morno, mas vou provar. Gente, é perfeito. É muito gostoso. Eu tenho a total certeza que as crianças vão amar. Gente, obrigado por estar conosco. Gostaram dos quiabos? Eu adorei. Comi bem. E vou continuar comendo. Tá na geladeira guardadinho ali? Fiquem com Deus. Muito obrigado pelo carinho. E não se esqueça, 10 horas da manhã eu dei lá pra estar aqui esperando vocês, tá? No forno e fogão. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.